Eu sou analista de branding. Trabalho no departamento de esporte. Eu sou arquiteto. Diretor de recursos humanos. Sou gerente geral. Eu trabalho na área de marketing. Eu sou analista da área de relações institucionais. Eu trabalho na tecnologia. Especialista em comunicação. Fazer parte do time que está montando os Jogos Olímpicos e planejando desde o começo e ter feito parte da equipe que ganhou a candidatura, que estava aqui, que pensou nos detalhes e que escreveu o projeto. É muito gratificante. Quando me falaram, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu não sabia que era para Rio 2016. E aí, quando falaram que eram os Jogos Olímpicos, eu falei, não, isso não é possível. Porque eu sempre quis trabalhar com esporte. Eu vou trabalhar, vou começar fazendo os Jogos Olímpicos, uma candidatura. A gente está sempre buscando um outro nível de envolvimento, de entrega, de busca mesmo do trabalho e da vida. Acho que a palavra, nesse momento, é comprometimento. Eu vi muita gente comprometida. Participar disso é um fenômeno. Eu estou tendo essa oportunidade, dentre os poucos que estão aqui, como o diretor de RH tinha dito, que são cento e pouquinhos. Então, nós somos o início de uma proporção fenomenal. Então, espero estar aqui até o final. É algo que é novo para a gente e que, sem dúvida, vai transformar a vida de todo mundo. Ser parte de um grupo que quer transformar, de fato, a nossa história. Quer colaborar para uma coisa boa acontecer. Eu trago toda a minha garra, eu trago a minha vontade de trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Isso não é só um projeto. É um projeto, ele tem as características todas de um projeto, a fase de planejamento, a fase de operacionalização que vem mais para frente um pouco. Algumas áreas já estão em fase de operação, mas a maioria é um pouco mais tarde. Mas eu costumo tratar efetivamente como uma causa. Está em nossas mãos, não só a minha, como de todos os colegas aqui, um evento que é o sucesso, não do Rio de Janeiro em si, do país em si. Poder participar e contribuir deste processo é uma alegria enorme e uma satisfação pessoal. É que a gente vê que nós não estamos aqui apenas vendendo um produto. A gente está aqui vivendo uma nova filosofia, a gente está curtindo esse jeito, os valores olímpicos. Pô, eu entrei no começo, né? Dá uma inflada no ego. Quando a gente tem algumas reuniões de acompanhamento de projetos com cometer paraolímpico, é algo que me emociona muito, porque eu vejo a grandiosidade dos projetos e o que isso vai trazer para essas pessoas. É uma responsabilidade, mas é muito, muito legal, porque a gente consegue ver a reação e o envolvimento do público com os jogos e com os valores olímpicos. Então, isso também é muito bacana. Quando se trabalha nesta organização, tem-se a impressão que as pessoas esperam de você alguma coisa. E isso é uma coisa bonita, é uma coisa que atribui muita honra àquilo que se faz aqui dentro. Eu tenho um prazer muito grande, uma alegria muito grande de falar tudo o que a gente está fazendo, tudo o que... a proposta que é realmente a Rio 2016 para que a gente consiga efetivar os jogos, né? Nós fazemos parte, temos a oportunidade de fazer parte de um grupo que vai deixar um legado. As pessoas de... a orientação, os desafios dão a você um ânimo diferente. Você trabalha feliz, com vontade, sabe? Não tem nenhum de nós aqui do departamento que fala, ah, você trabalha chato. Não, trabalha ótimo, é super desafiador. Então, cada dia a gente vem sendo uma barreira, assim. É muito legal. Acreditar muito no que você está fazendo, muita disciplina e tudo isso com esse molho. Só vale a pena se for para ser feliz. O projeto aqui é muito apaixonante porque você consegue, a partir do esporte, que eu fui atleta, então, eu nunca imaginei trabalhar com esporte na vida, mas eu fui atleta, e através do esporte, mexer com a área que eu mais gosto na vida é muito legal. Então, você conseguir, desde já, espalhar esse sentimento na sociedade brasileira é um motivo de um orgulho incomensurável para quem participa no cerne do projeto. E trabalhar aqui é um sonho profissional, um sonho pessoal. Isso é juntar o meu lado profissional de comunicador com a minha maior paixão, que é esporte. Essa capacidade de trabalhar muito e curtir muito ao mesmo tempo, entendeu? Tudo é feito também com muito prazer. Por ser da área do esporte, o que a gente pretende trazer, eu, minha equipe, o departamento como um todo, a nossa gerência, é realmente fazer com que o jogo seja voltado para o esporte, para o atleta, e com isso, fazer com que a cidade tenha toda uma modificação na sua estrutura. A minha sensação como arquiteto e como carioca é ver cada pontinho de transformação, de evolução, de melhoria dessa cidade, que tem alguma coisa do movimento olímpico ali. Para mim, trabalhar com esporte, trabalhar com o Rio 2016, me mudou a minha forma de ver o mundo em si, de ver como é que você pode integrar o mundo através de uma atividade. A gente está representando a capacidade do profissional brasileiro lá fora. E a gente vai entregar os melhores jogos todos os tempos. Esse é o nosso compromisso. A gente está aqui para isso. E a gente vai entregar os melhores jogos todos os tempos.